E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Honkai Star Rail aqui no canal, sou o Japeta E galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês como funciona aqui o sistema de gacha aqui do Honkai Star Rail E explicar pra vocês aqui uma forma muito fácil de você garantir qualquer personagem que você estiver afim de pegar Seja a Silly, o Jingyuan ou qualquer outro que vier aí no futuro, certo? Vou explicar pra vocês aqui como funciona o sistema do gacha Pra quem já joga Genshin, é muito fácil, tá? Mas esse vídeo é mais pra quem ainda não sabe como funciona o sistema do gacha do Genshin, nem do Star Rail Então, bora lá! Bom, então a primeira coisa que vocês têm que saber, gente, que existem três banners, tá? Que sempre vão estar aqui presentes no jogo Então o primeiro é o banner de evento de personagem, que é esse aqui Esse banner tem tempo limitado, tá? Sempre vai ser 21 dias, no caso aqui da Silly, ó, falta 10 dias pra acabar Então esse geralmente vai ser o lugar onde vão estar os melhores personagens do jogo Vão estar os personagens mais fortes Porque eles são ilimitados, né? Depois que acabar o da Silly aqui Vai demorar bastante pra ela voltar Então geralmente aqui que vão estar os melhores personagens Aí logo depois aqui temos o banner de armas, tá? De cone de luz, né? Aqui geralmente vai ter o melhor cone de luz pro personagem que estiver em destaque No caso, o de agora é a Silly, né? E também armas aqui 4 estrelas pros personagens aqui Dos 4 estrelas aqui do banner de evento também Lembrando que esses personagens 4 estrelas aqui dá pra você pegar em qualquer lugar, tá? No mochileiro Aqui também dá pra pegar E aqui também, tá? É só aqui os 5 estrelas que vai ser limitado Esses outros aqui Só tem um bônus aqui pra você ter uma chance maior, né? De você pegar eles Mas eles não são exclusivos E por último aqui Esse é o banner permanente É o que a gente chama o banner do mochileiro lá do Genshin, né? Esse aqui ele nunca vai sair daqui também, tá gente? Nunca vai sair daqui Sempre vão ser os mesmos personagens Pode ser que lá no futuro, bem pra frente Eles adicionem um ou outro personagem Mas isso aqui basicamente vai ficar sempre aqui, tá? Inclusive, já vou dar a primeira dica pra vocês, tá? Não gastem jades estelares aqui nesse banner, tá gente? Não gastem A única coisa que você vai gastar aqui É o passe de Star Rail que já vem pronto, ok? Que todas as suas jades estelares você vai gastar aqui Ou no banner de armas Mas aqui geralmente é um pouco mais pro late game, né? Porque no começo aqui É muito mais importante você ter os personagens bons do que ter armas, né? As armas também são muito importantes Mas é mais importante o personagem Tá? Então as suas jades estelares aqui no começo do jogo No early game Você vai gastar somente aqui no banner de evento de personagem, tá? Você nunca vai gastar aqui no banner permanente Quando você começa a jogar Tem um outro banner que fica aqui em cima, né? Que você tem um personagem 5 estrelas do mochileiro garantido, tá? Uma recomendação que eu dou pra você, gente É assim que você pegar qualquer 5 estrelas que seja, tá? Mesmo se você pegar antes dos 50 tiros Já pare de dar tiro naquele banner extra No meu é porque eu tive azar e eu só peguei nos 50 mesmo Mas assim, se você tiver sorte de pegar antes de dar os 50 tiros Você não vai dar mais tiro lá, tá? Porque se você continuar dando tiro lá Você vai perder aqui a contagem aqui do banner do mochileiro, tá? Porque como que funciona aqui o banner? No geral aqui, né? Todos esses banners aqui Ele tem uma contagem ali Que se você tiver muito azar Vai chegar uma hora que você é garantido de pegar um personagem 5 estrelas No caso aqui do banner permanente Essa contagem é 90, tá? No banner de evento de personagem é 90 também Então se você der 89 tiros e não pegar nenhum 5 estrelas É garantido que no 90 você vai pegar um personagem 5 estrelas, tá? No caso da arma aqui é um pouquinho antes É no 80 Mas tem uma coisa que assim Eles não falam aqui, tá? Nem tá nos detalhes se você ler aqui Mas que todo mundo que joga Genshin já sabe, né? E aqui também se aplica É que tem, assim, uma contagem Que quase sempre, 99% das vezes Você vai ganhar os 5 estrelas Que é no número 76, tá? Então digamos que você venha aqui no banner aqui da Cili E dê aqui 75 tiros E não consiga nenhum 5 estrelas Então a partir dos 76 Ali nos 76 até os 80 mais ou menos É quase certeza que você vai ganhar os 5 estrelas, tá gente? Isso aqui eu já testei muitas, muitas vezes Porque eu dou mais de mil tiros Todo banner que troca lá no Genshin Aqui também eu tiro pra caramba também E quase sempre é nessa faixa de tiro Entre 76 e 80 Quando você tá com azar Aí como você vai saber, né? Como que tá o seu tiro aqui Onde que tá a sua contagem Basta você clicar aqui, tá gente? Em detalhes, ó Você vai clicar aqui em detalhes Depois você vai clicar aqui em histórico, ó E aqui você consegue contar os seus tiros, tá? Então é só clicar aqui, ó E cada página aqui são 5 tiros Aí você vai clicando aqui pra mudar as páginas, tá? E você vai conseguir contar aí Pra ver em qual número que você tá E aí se você estiver perto, né? Se você estiver ali no 75 É bem provável que nos próximos 5 tiros Você consiga ali um personagem 5 estrelas Então voltando rapidamente Só pra terminar aqui Concluir o negócio lá daquele outro banner Do banner de iniciantes, né? Por que que você vai parar de dar tiro Assim que brilhar? Porque aí, como eu disse, né? Tem a contagem lá Se você continuar dando tiro naquele banner Que vai sumir depois Digamos que eu dê 10 tiros Aí eu ganho 5 estrelas, né? Aí dá pra dar mais 40 tiros lá Antes dele sumir Se você der 40 tiros lá E não vir uns 5 estrelas Porque já não é garantido mais É só garantido 1 Então aí, esses 40 tiros que você deu lá Vão estar no limbo Vai estar perdido Não vai... E se você tivesse dado os 40 tiros aqui Nesse banner permanente Ao invés daquele banner inicial Aqui você já estaria bem perto do pitch Você já estaria na contagem 40, né? O pitch que a gente fala é o... É a dó, né? Que o jogo fica com dó E dá uns 5 estrelas Entenderam, né? Você vai dar tiro lá no banner inicial Depois assim que brilhar Você já vai passar pra esse aqui Pra já começar a contar O seu pitch, a sua contagem Aí tem outra coisinha aqui também, ó Nas recompensas adicionais aqui Do banner permanente Que eu já fiz no outro vídeo Falando sobre isso E aqui, quando você dá 300 tiros Aqui nesse banner Você pode escolher um personagem aqui Do mochileiro A sua escolha Essas do banner padrão, tá? Nenhum limitado Aí... Então, mas... Como eu disse já no outro vídeo, tá? Você não vai gastar aqui As jades estelares, tá? Nesse... Pra melhorar aqui essa contagem Você vai ganhar aqui naturalmente Conforme for passando o jogo Vai aumentando aqui Até o momento que você vai poder escolher Qual que é um desses personagens Que estão aqui em destaque Ok, então, ó Voltando aqui, tá? Pro banner de evento de personagem Que é o que interessa, né? Onde a gente vai querer ali Focar em algum personagem Que está em destaque, né? No caso da Guaracile Quando, assim Você vai ter a contagem lá, né? Você sempre tem uma chance De ganhar ali Ou um 3, ou 4, ou 5 estrelas, né? 4 estrelas é uma chance mais ou menos ali E o 5 estrelas é uma chance bem baixa Aí, como eu disse, né? Quando você chega ali entre os 76 e 80 É quase certeza que vai vir o 5 estrelas Só que aí mesmo assim Não é certeza que vai vir Aqui o personagem que você quer, tá, gente? Você tem 50% de chance De vir a Cilly aqui no caso, né? Nesse exemplo Ou 50% de chance De vir um dos personagens aqui Do mochileiro No caso, um desses 7 aqui Aí, se você conseguir ali, né? Ter a sorte De pegar o personagem Que você quer No caso da Cilly Aí a contagem reseta, tá? Ela vai pra 0 E aí conta desde o comecinho 1, 2, 3 Não existe, tipo 79, 80 81 e 90 Outro garantido Não tem dessa, tá? É assim Quando você pegar um 5 estrelas Ele volta pro 0 Agora, se você não pegar aqui O personagem que você quer Digamos que você dê o Shiro aqui E aí você pegou ali O Gepard, digamos, né? Ao invés da Cilly Então você perdeu O 50-50 que a gente fala E aí, na próxima vez Que brilhar aqui Vai começar a contagem do 0 novamente Aí você Desde o comecinho Vai ter a chance de ter ela Mas, né? Se você der azar Ali entre os 76 e 80 Você vai ter 100% de chance De pegar a Cilly, tá? Então aí que é o garantido, né? Então o caso no garantido, assim Na teoria seria 90 tiros Mas na prática ali, né? Contando ali o pitch do 76 Vai ser 152 tiros Ao invés de 180 Aí eu fazendo aqui a conta, ó Cada tiro é 160 jades, né? Vezes 152 tiros Dá 24.320 gemas Então no pior Um dos piores cenários possíveis ali E se você tiver 25 mil jades estelários Você consegue garantir ali Qualquer personagem Cinco estrelas que você quiser Certo? Aí tem vários casos, né? Você já Vai ter casos que você já vai estar Já vai ter dado alguns tiros Então a sua contagem vai estar mais avançada Aí uma coisa que muita gente tem dúvida também É... Quando acaba aqui, né? Quando acaba aqui o troco banner Se a contagem reseta Não, não reseta, tá gente? Então assim Se você tá aqui Você tá dando tiro aqui na Cilly E aí você consegue dar 70 tiros Só que aí acaba o banner dela aqui E vai lá pro banner do Jingyuan Que é o próximo, né? Aí quando tiver no banner do Jingyuan Você já vai continuar do 71 Então você já vai estar numa contagem lá na frente Então... Qual que é a minha... O meu conselho que eu dou pra vocês Caso vocês queiram Focar num personagem futuro, né? Digamos que se você queira Focar ali no Jingyuan Ou na Kafka, né? Alguma coisa mais pra frente Você vai fazer o seguinte Primeiro Assim, o jeito mais fácil É você simplesmente guardar as gemas, né? Pra quando Que é o... O char que você quer Você gastar tudo Naquele banner Mas eu sei que muita gente Não consegue se segurar, né? Quer dar tiro aqui Quer tentar a Cilly, né? Mas assim Qual que seria uma coisa legal? Assim Pra quem não consegue se segurar Assim Quando tá no começo Você tem 50% de chance De pegar a Cilly ou não Então você pode Vim aqui Dar os tiros E aí digamos que você perca, né? Os 50 a 50 Você não pega a Cilly E pega ali a Rimeco Por exemplo Aí a próxima vez Que brilhar 5 estrelas Vai ser com certeza Vai ser o do banner Independente de quem tiver aqui Então aí Quando você tá nesse garantido Aí você não pode Dar de jeito nenhum Tiro no personagem Que você não quer, gente Você... E principalmente Se for pra pegar 4 estrelas, tá? Principalmente se for Tipo assim Ah, eu queria só mais Um Eidolon aqui da Natasha Mas eu tô no garantido Mano, não dá tiro Pelo amor de Deus Porque se viram 5 estrelas, né? Você gastar o garantido Numa coisa que você não quer Você vai perder muito tiro Você vai perder... Nossa, você vai ser muito prejudicado Né? Isso acontece muito no Genshin Eu tô fazendo esse vídeo Pra não acontecer Pra galera do Star Rail, tá? Então quando você tá no garantido Para de dar tiro Nem que seja assim Nem eu falo assim Ah não, mas só dá esse tirinho Tá no começo, tá no early pitch e tal Tá no comecinho aqui, né? Da nada Mas mano Não faça isso, tá gente? Guarda os tiros ali Quando você tiver no garantido Que aí você, né? Vai conseguir pegar ali O personagem que você quiser Muito mais fácil Aí umas coisinhas a mais Que eu tenho pra falar também É o 4 estrelas aqui, tá? Se você... O pitch do 4 estrelas aqui É 10 tiros Então toda vez que você der 10 tiros Você der 9 tiros E não conseguir pegar aqui Nenhum 4 estrelas O 10 tiro com certeza Vai ser um 4 estrelas, tá? Aí aqui Não tem garantido, tá? Aqui ele é mais difícil Tem... Às vezes aqui É mais difícil Que pegar 5 estrelas Então porque assim Você tem 50% de chance De pegar um desses 3 Então é 50% Dividir por 3, né? Pra pegar exatamente O que você quer E você tem 50% de chance De pegar um que não é Nenhum desses 3, tá? Aí se você não pegar Nenhum desses 3 Aí a próxima vez Que brilhar 4 estrelas Aí com certeza É um desses 3 Então aí vai ser 33% de chance 33% de chance 33% de chance Né? Mas nem um é 100% Então você pode Ter um azar ali De dar 200 tiros E não pegar Nenhuma... Nenhuma pela aqui Entendeu? Então muitas vezes Quando você quer pegar O Eidolon 6 Lá de algum personagem Aqui você às vezes Vai gastar mais tiro Do que pra garantir Um personagem 5 estrelas Que aqui tem garantido Né? Aqui não tem Ó, outra coisinha Que a gente pode falar aqui Tá? É do banner de armas Então como eu já disse Pra vocês Aqui o pitch é menor Né? O garantido Aqui é no 80 Mas esse aqui Pra quem joga Genshin Ele é um banner Muito melhor Que o banner de armas Do Genshin Porque no Genshin Tem duas armas Então você pode ter azar De pegar a arma Que você não quer Fora isso ainda Mesmo assim Se fosse uma arma Só no Genshin Ainda seria pior Que aqui Porque aqui Você tem a chance De 75% De pegar a arma Que está em destaque Tá? Então na primeira vez Que brilha douradinho Você tem 75% De chance De vir a esse Que está em destaque E se não vier Aí o próximo É 100% de chance E quando muda de banner Também a contagem Não reseta Tá? Então É bem melhor Que o do Genshin E também Que como o pitch Do hard pitch Que a gente fala O garantido É no tiro 80 Aqui também Tem aquele tiro Escondido Lá Que nem tem Nesse banner De eventos Que aqui No caso É o tiro 66 Tá gente? Quando você chegar No tiro Ali entre os 66 Até os 70 É quase certeza Que você vai Pegar uns 5 estrelas Aqui Ok? Então no caso Aqui O número mágico É o 66 E aqui no banner De personagens O número Mágico É o tiro 76 Aí eu vou dar Alguns detalhes De algumas coisinhas Que podem te ajudar A escolher aqui Se vai dar tiro ou não Se vai guardar tiro ou não Que aqui no banner Do mochileiro É o único lugar Aqui Na verdade sim Aqui você pode pegar Os personagens Do mochileiro 5 estrelas Ou você pode pegar Também as armas Tá gente? Você pode pegar Aqui as armas 5 estrelas Agora diferente Aqui do banner De personagens Aqui no banner De personagens Você não tem como Pegar armas 5 estrelas Aqui é impossível Você pegar Uma arma 5 estrelas Sempre que Brilhar douradinho Vai ser personagem 100% do tempo Sempre vai ser personagem Não tem como ser Armas 5 estrelas Armas 4 estrelas Até tem como Mas 5 estrelas não Aí no caso Aqui no banner De armas Você vai pegar Armas 5 estrelas E agora A questão de personagens Você tem a chance De pegar Essas armas aqui E tem chance De pegar personagens 4 estrelas também Aí mais um detalhezinho Interessante aqui Que toda vez Que você está dando tiro Aqui mesmo Se você não pegar Aqui as coisas Que você quer Você vai ganhar Aqui dois tipos De recursos O primeiro recurso É a luz estelar Inextinguível Esse daqui É sempre que você Pega alguma coisa 4 estrelas Ou 5 estrelas Você vai ganhar Aqui essa luz Estelar Inextinguível Que você pode Gastar Aqui nessa lojinha Ela tem Todas as armas Do mochileiro Aqui Para você comprar Custa 600 É bem caro E essa aqui Ela vai ficar Sempre Está aqui Todo começo De mês Ela vai Resetar Aqui Você pode Comprar Mais uma Da mesma Se você quiser Para poder Pegar os Sefinamentos Deixar a arma Mais forte Aí tem aqui Também Esses dois personagens 4 estrelas Eles vão Repor Todo mês Vai mudar Os dois Que tem aqui Conforme For passando Os meses A gente vai Fazer Vai descobrir A rotação Certinha Aqui Se você Usa algum Deles Compensa Bastante Você pegar Aqui Porque é Uma constelação É um Que é Não garantido Não é Por exemplo Se você Comprar Os tiros Esse aqui É sorte Então você Pode dar Sorte E pegar Alguma coisa Melhor Ou igual Ou pode Dar azar O que a maioria Das vezes Acontecer Porque esse jogo É sempre Feito para dar azar Então Se for alguma coisa Que você realmente Vai usar Aqui compensa Comprar Aqui Mas se você Não quiser Mesmo Nenhuma dessas Coisas Você tem a opção De comprar O passe De Star Rail Que é o tiro Para o evento De personagem É bom Também Que vai aumentando O pitch Só esse aqui Que é o único Que você Nunca vai comprar Esse aqui Você nunca vai comprar O passe De Star Rail É o único Que você Nunca vai comprar Esse aqui Não compensa Não Certo Aí quando Você dá Os tiros Tem vezes Que não vem Nada Vem um Três estrelas Então quando Vier o Três estrelas Você vai ganhar Esse item Aqui Brasas Inextinguíveis Esse item Serve para você Gastar nessa Lojinha Tem bastante Coisa útil Aqui Tem livrinho De XP De personagem XP De arma Aqui Crédito Esse negocinho Aqui Também Esse aqui Não compensa Na verdade Porque esse aqui Você farma Matando bicho Então esse aqui Não compensa Mas por exemplo Esses outros Aqui Tipo essa Semente Da abundância Aqui Esse Estranho Aqui Ele é Você gasta Resina Para pegar Isso aqui Então esse aqui Até que Compensa mais ou menos Só que O que mais compensa Disparado Aqui É os passes Os tiros Então aqui No caso O passe especial De Star Ray Você vai comprar Todo mês Aqui 5 Esse é o principal Que você vai comprar Sempre foque Nesse primeiro Aí depois Você pode focar Nesse aqui O passe de Star Ray Do mochileiro Se você Tem alguma coisa Lá que te interessa Ainda No começo Vai ter muito tempo Ainda para você Ficar comprando Esse aqui Porque sempre tem a chance De vir constelações De algum personagem De 4 estrelas Que você quer Ou dos 5 estrelas Também E esse rastro Do destino Também é interessante Para você Melhorar ali Os rastros Os talentos Dos seus personagens Então esses 3 Douradinhos Que estão com o fundo Dourado São os mais importantes E aí depois Que você Fechar eles Você vai guardar Para o próximo mês Para você ter Para comprar de novo Ou se você tiver Muito sobrando Aí você pode Gastar nesses Nesses negócios Aqui Que equivale A resina Que vale A poder De desbravamento Certo galera Então Eu acho que Eu abordei Tudo aqui Sobre O sistema Do Gat Espero que Eu não tenha Deixado nada Passar Se você tiver Alguma dúvida Coloca aí Nos comentários Se quiser Falar alguma coisa Sobre esse vídeo Espero que eu tenha Ajudado vocês A garantir Qualquer personagem Que você queira Se programar Para pegar No futuro Não se esquece De deixar o like Se você gostou Desse vídeo Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Falou Tchau Tchau Tchau